No próximo domingo, dia 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. E para marcar a data a partir de hoje, o Canal Rural exibe a série Agricultores do Brasil, que faz uma viagem por seis estados brasileiros, mostrando a construção do perfil agrário no país. O primeiro episódio traz a trajetória da família Pradela, que saiu do Paraná e foi para a Bahia cultivar solo. Eu sou tataraneto de imigrante italiano, e todos eles, no lado paterno, foram agricultores, no lado materno também foram, são agricultores, na essência da família é agricultura. No caso do negócio, eu sou a segunda geração do negócio. Eu e o meu irmão somos sócios de um negócio que começou com os nossos pais. Então, somos a segunda geração do negócio que começou lá no oeste do Paraná. Lá, eu vivia até os 30 anos de idade, quando nos deslocamos para fazer investimentos aqui na Bahia no final do ano 2000. Em 2007 para 2008 é que eu mudei com a minha família aqui para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A primeira cultura que a gente implantou aqui na abertura de área em 2001 foi a cultura do arroz. E aí, no segundo ano, já em 2002, a cultura da soja e depois, na sequência, 2005, 2006, a gente já entrou na cultura do milho, assim, à medida que os solos foram envelhecendo e tendo a possibilidade de colocar culturas mais exigentes, que é o caso do milho, né, e a necessidade de fazer rotação de cultura. A gente foi adquirir uma área mais próxima à divisa com o Piauí. Então, de distância de água, por exemplo, 45 quilômetros do primeiro poço, da primeira água possível. Obviamente, fizemos um poço logo na chegada para poder ter acesso à água, à energia elétrica através de gerador, que só veio muito tempo depois, à rede elétrica. E os desafios eram, eu acredito, que todos os possíveis. Muito buraco, então, para percorrer os 250 quilômetros de barreiras, que é o recurso mais próximo que se tinha para peças, para insumos e tudo, era na faixa de 5 a 6 horas de viagem para percorrer. A questão da comunicação também era bastante complicada, porque eu tinha um posto telefônico a 45 quilômetros, também que dificilmente estava funcionando em ordem e era muito disputado. E é o desafio da moradia e tal, que com o tempo foi melhorando, mas no começo foi a lona, foi o barraco, depois a casa de madeira por um bom período e depois veio vindo as construções. É uma sucessão que seria, do ponto de vista necessário, acontecer, nem sempre ela acontece. No meu caso, foi o gosto pelo negócio mesmo, pela atividade agrícola, o que talvez seja um pouco diferente das minhas filhas, que vai ser o gosto pelo negócio, de tocar o negócio uma vez que elas não são da operação. Então, eu e o meu irmão, nós viemos da operação. E viemos crescendo porque a operação foi dando certo. A Fernanda está na gestão e a Fabiana está na faculdade, está fazendo o terceiro grau, vai se formar ainda, com a intenção de vir para o negócio também no futuro. É a continuidade do negócio que começou lá na década de 60, com os meus pais, e a gente poder ter essa certeza de que o negócio vai indo para a terceira geração. Nós estamos aqui presentes, totalmente presentes no negócio, passando, conversando no dia a dia do negócio para poder encaminhar da melhor forma possível. É um motivo de orgulho de poder ter vindo para essa região, que abraçou a nossa família, e que aqui nós conseguimos progredir. Criei minhas filhas praticamente aqui, porque uma com 10 anos para cá, a outra com 3 anos. Formar elas aqui. E ver que toda a região, que muitas pessoas, inclusive da nossa cidade, que estão aqui também, que prosperaram, que tiveram, e tem oportunidade, muitas oportunidades, essa região vai propiciar a muitas pessoas e para as próximas gerações aqui. E principalmente hoje, com a cabeça que temos, de pensar e ver que é possível produzir de forma cada vez mais sustentável, usufruindo dos recursos naturais, mas não esgotando os recursos naturais, nesse sentido aí, faria tudo de novo. essa história, essa trajetória de trocar de lugar e poder estar contribuindo com a região e com os negócios da família. Usufruir sem esgotar os recursos naturais. E no segundo episódio da série Agricultores do Brasil, vamos conhecer a história da família do seu Tercílio Estrapasson, de 90 anos. Ele nasceu em Colorado, no Rio Grande do Sul, mas atualmente vive no município de Vera, em Mato Grosso, onde é dono de uma área de 1.300 hectares de soja e milho. É na segunda-feira, aqui no Canal Rural. E na segunda-feira,